Como é que o novo detetive da capa amarela deve ser? Esperto. O aparelho tava ali. O pano tava aqui. E dois, três, quatro metros de distância. Tem que gostar de música também. Claro, né? E de esporte. Encontramos o candidato perfeito. Eu estou numa missão. Com licença. Nova temporada de D.P.A. Estreia. Nova temporada de D.P.A. Estreia. Nova temporada de D.P.A. Estreia.